Olá, seja bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um problema de saúde sério e potencialmente fatal, a infecção no sangue, também conhecida como septicemia ou sépice. Vamos entender suas causas, sintomas e como tratar essa condição de forma eficaz. O que é uma infecção no sangue? A infecção no sangue, ou septicemia, ocorre quando uma infecção em outra parte do corpo, como nos pulmões, abdômen ou trato urinário, se espalha para a corrente sanguínea. Isso pode levar a uma resposta inflamatória grave em todo o corpo, conhecida como sépice, que pode causar danos aos órgãos e tecidos, e até mesmo ser fatal se não tratada prontamente. Causas da infecção no sangue Bactérias A maioria das infecções no sangue é causada por bactérias que entram na corrente sanguínea. Vírus, fungos e parasitas Embora menos comum, outros agentes patogênicos também podem causar septicemia. Infecções locais Infecções locais Infecções urinárias, infecções de feridas, infecções abdominais são algumas das principais fontes de infecção que podem levar à septicemia. Sintomas da infecção no sangue Febre alta ou baixa Calafrios e tremores Frequência cardíaca acelerada Respiração rápida Confusão ou desorientação Extrema fraqueza ou fadiga Dor ou desconforto geral Pele pálida ou descolorida Tratamento para infecção no sangue Internação hospitalar Monitoramento contínuo Pacientes com sepsi geralmente necessitam de internação em UTI para monitoramento constante dos sinais vitais e funções orgânicas Antibióticos Terapia intravenosa Quarta antibióticos são administrados por via intravenosa para combater a infecção de maneira rápida e eficaz. Escolha do antibiótico O tipo de antibiótico pode ser ajustado com base nos resultados de culturas sanguíneas que identificam o patógeno específico. Fluidos intravenosos Reidratação Fluidos quartas são essenciais para manter a pressão arterial e a circulação sanguínea adequadas. Medicamentos para estabilizar a pressão arterial Vasopressores Esses medicamentos são usados se a pressão arterial permanece baixa apesar da reposição de fluidos. Tratamento de suporte Oxigênio Pode ser administrado para garantir que os órgãos recebam oxigênio suficiente. Diálise Pode ser necessária se houver falência renal. Cirurgia Em casos de infecção localizada, como abscessos, pode ser necessário realizar cirurgia para remover a fonte da infecção. Prevenção da infecção no sangue Higiene pessoal Lavar as mãos regularmente e manter feridas limpas pode prevenir infecções. Vacinação Vacinas contra pneumonia, gripe e outras doenças infecciosas podem reduzir o risco de septicemia. Gerenciamento de condições crônicas Manter doenças crônicas, como diabetes, bem controladas pode reduzir o risco de infecções graves. Atenção a sinais de infecção Buscar tratamento imediato para infecções menores pode prevenir a sua progressão para a septicemia. Conclusão A infecção no sangue é uma condição grave que requer atenção médica imediata. Reconhecer os sintomas e buscar tratamento precoce pode salvar vidas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Finalização Obrigado por assistir e apoiar o nosso canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Juntos, podemos aprender mais sobre como cuidar melhor da nossa saúde. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!